meus queridos larga agora imediatamente o emprego depois desse vídeo aqui meus queridos olha só o que eu vou mostrar para os amigos aqui o nicho inédito no país inédito e com RPM altíssimo nós vamos colocar a mão na grana em 2024 eu vou começar a mostrar esses canais para os amigos aqui porque eu vou entrevistar os meus alunos os meus seguidores e os meus mentorados eu já vou começar a entrevistar pessoal faturando 20 30 40 50 mil por mês em uma semana duas semanas e lembrando meus queridos eu encerrei as mentorias eu não tô dando mais mentoria mas olha só a pesquisa avançada de mercado para vários países inéditos com as configurações avançadas para canais darks estão lá dentro do meu treinamento corre porque eu não subi o valor do meu treinamento ainda eu vou pegar todo mundo de surpresa corre meus queridos quem não fez a mentoria comigo agora nessa primeira turma porque eu não sei quando que eu vou retornar de novo com as mentorias eu falei no vídeo anterior eu não tô podendo fazer mais mentorias agora pessoal meu tempo tá muito corrido mas olha só dentro do meu treinamento tu vai ter acesso a pesquisa avançada de mercado para te poder monetizar rápido igual esse canal dark que eu vou mostrar para os amigos aqui com nichos inéditos rpms em país altíssimo isso que faz a diferença eu tô falando meus queridos honra o segredo agora é outro honra o segredo agora é outro meus meus queridos vão pro topo agora mas olha só meus queridos para o vídeo já não ficar longo demais eu já vou para a tela do meu norte mas antes nosso café dark de praxe só um pouquinho inacreditável largo o emprego agora imediatamente só um pouquinho meus queridos muitos amigos que forem assistir esse vídeo vídeo aqui até o final tá porque tá inédito vão largar os seus empregos imediatamente pessoal isso que eu tô mostrando é inédito isso eu aprendi com os americanos pessoal e ninguém mostra isso que eu tô mostrando eu sou pioneiro eu sou o primeiro a mostrar esse tipo de nicho de canal dark países através da pesquisa avançada de mercado pessoal que tá lá dentro do meu treinamento nenhum outro treinamento de canal dark entrega isso não adianta né tu tem a melhor inteligência artificial para poder fazer canal dark que não é um pessoal inteligência artificial não salva ninguém só ajuda o amigo fazer uma qualidade melhor nos vídeos o que vai fazer a diferença é isso aqui que eu tô mostrando para os amigos aqui é por isso que esses camaradas estão tipo assim ó ganhando dinheiro na surdina sem ninguém ficar sabendo e outra coisa é tem canal dark que dos estados unidos fazendo para outros países inéditos inéditos que eu vou mostrar aqui com rpm muito alto altíssimo nichos pessoal olha só nesses países inéditos esses canalidades que eu vou começar a mostrar aqui agora para os amigos inclusive no vídeo de agora tá são canais darks que praticamente não tem concorrência nesses países porque eu já fiz a pesquisa avançada de mercado então seu amigo tá assistindo esse vídeo na data de hoje hoje ainda tem espaço para o amigo criar esse nicho nesses países que eu nunca mostrei aqui e eu vou trazer o teu depoimento também e vou te entrevistar o sucesso dos meus alunos dos meus inscritos e dos meus mentorados é o meu sucesso e já na outra semana eu já vou começar a entrevistar os mentorados pessoal o meu tempo tá muito corrido por isso que eu nem tô mais fechando mentoria presencial online eu não tô mais fechando nenhuma mentoria eu encerrei as mentorias da primeira turma agora só lá no meu meu treinamento tá aqui no link da descrição que tu vai encontrar pesquisa avançada de mercado para sair na frente de todo mundo monetizar em uma semana duas semanas e olha o primeiro canal dark que eu quero mostrar para os amigos aqui na sequência e vou mostrar estratégia na sequência esse canal dark pessoal ele último vídeo dele foi de oito meses atrás tá oito meses atrás eu tô ao vivo aqui para mostrar para os meus amigos tá que o canal tá monetizado porque eu tenho a extensão olha só monetizado e último vídeo de oito meses atrás claro vai ter outros canais aqui que o pessoal faz vídeo com mais sequência mas tem canal que fazendo um vídeo por mês um vídeo por mês mais de 10 mil reais no bolso pessoal os caras eles têm um império desses canais da arte nesses países talvez são canais da idade americanos eu falo que os Estados Unidos é pioneiro em canal dark e os caras estão criando vários canais em vários países o cara nem tem tempo de tá postando vídeo todo dia e mesmo postando um vídeo por mês esse aqui é oito meses atrás pega mais de 20 mil views olha só tudo pegando né uma visualização com uma média boa porque olha só 68 mil views 49 mil views 65 mil porque pessoal porque tem pouca concorrência e o rpn é alto nesses países tá olha só o país desse canal dark olha só pessoal Emirados Árabes Unidos Unidos olha só às vezes pode ser até de um americano que fez para lá e colocou aqui nas configurações do país de residência Emirados arco pessoal isso aqui é para Dubai isso aqui é um rpn de no mínimo 10 dólares pessoal eu tô provando para os amigos aqui só esse canal dark aqui já bateu mais de 72 milhões de visualizações pessoal olha só o último vídeo desse canal foi oito meses atrás e mesmo assim no social blade ele bateu mais de mil dólares pessoal mais de mil e trezentos dólares e é o valor mais alto que tá aqui porque é um rpn desse canal dark é acima de três dólares então não tem como seu valor menor eu falo por experiência própria dos meus dois canais dark e de mentorados pessoal nós estamos falando Emirados Árabes tá anunciante mim milionário lá em Dubai tá mil e trezentos dólares multiplicado pelo preço do dólar aqui no Brasil que se a gente fosse criar aqui do Brasil tá o YouTube ele faz a conversão da moeda e vai receber em real tá pessoal tá dando mais de sete mil reais se tu tem dois canais desse nesses outros países que eu vou te mostrar é só multiplicar para dois no mínimo 14 mil por mês pessoal hoje tá muito fácil tu ganhar 10 mil reais com canal dark essa que é a verdade tu só precisa aprender a fazer pesquisa avançada de mercado que eu vou te mostrar aqui pessoal que a aula completa lá dentro do meu treinamento claro que eu não vou conseguir mostrar tudo num vídeo só mas eu vou te dar o caminho meu querido e minha querida beleza nós vamos para o topo junto e se tu tem quatro canais desse monetizados fazendo um vídeo por mês tu imagina ali ó é muito mais de 50 mil por mês pessoal essa que é a verdade e eu tô falando de um nicho só eu tô apresentando para os amigos aqui um nicho só qual que é o nicho motivação vídeos curtos pessoal de menos de 10 minutos tem vídeo aqui de 5 minutos 2 minutos e eu vou te mostrar de onde o que é que eles estão modelando olha só esse canal dark aqui pessoal do país inédito também olha só o último vídeo de sete dias atrás de duas semanas atrás quatro semanas atrás o cara faz três vídeos por mês só e os vídeos viraliza olha só 28 mil 27 mil 42 mil a mano é tanto de outra pessoal em comparação ao Brasil nós estamos falando um país com rtm altíssimo por causa da concorrência isso aqui ó 12 mil views por exemplo esse de sete dias atrás é como se fosse mais de 100 mil views aqui no brasil comparação do rtm de lá para cá entendeu meus queridos olha só o vídeo mais em alta desse canal por exemplo aqui ó é dessa capa do aqui tá eu falo para os amigos monetizar canal dark uma semana duas semanas você tem que modelar pegar esses canais e levar para fora é o que os americanos estão fazendo da onde é que ele tá modelando esse vídeo aqui que pegou mais de quatro milhões de visualizações esse canal pessoal olha só antes de eu mostrar para vocês de onde é que tá modelando é do Marrocos olha só e o Marrocos fala árabe aqui também pessoal por isso que eu falo que tu pode lá dentro do meu geramento existe uma configuração avançada para canal dark uma aula completa só essa aula tem mais de duas horas tá aonde tu pode direcionar países que falam árabe mas tipo assim não eu quero um país que fala árabe mas eu quero direcionar só para o quarto só para o Dubai por exemplo tu consegue nas configurações visualizações avançadas pessoal mais de 87 milhões de visualizações os cara tão sozinho nesse nicho nesse país e tem espaço para quem foi chegar agora esse vídeo que vai viralizou nesse canal que pegou mais de 4 milhões ele modelou esse canal dark aqui ó o Tim Filhos que eu já mostrei para os amigos aqui ó tu for no vídeo mais em alta que não tem a capa do lobo aqui que pegou 17 milhões um vídeo de sete anos atrás aí depois quatro anos seis anos depois esse aqui de seis anos atrás um ano depois ele modelou bateu mais de 4 milhões é modelar canal dark que dá certo claro ele fez um pouco a capa diferente ali mas ele botou o lobo ele fez do jeito dele modelar é pegar a ideia não precisa fazer totalmente igual mas tu pode copiar na cara duro título ali e olha só pessoal como que as edições desse canal dark é muito simples eu vou dar play para os amigos verem aqui não tem nem legendas automáticas esse que pegou de seis anos atrás olha só canal dark monetizado eu vou dar play para os amigos aqui vocês viram aí meus queridos não tem nem legenda automática só se o cara tá começando colocar agora pessoal é impressionante tudo o vídeo que tu pega lá ó de graça sem direitos autorais do pex do pixabay do storyblocks.com lá dentro do meu treinamento eu mostro tudo isso passo a passo para te pegar esses vídeos aqui uma voz sintética no árabe lá no clipchamp já era pronto e acabou e aí tu só pode aí tu só tem que direcionar o teu canal para qual país que tu quer por exemplo aqui o Marrocos olha só que tem que aqui lá no wikipedia tá conhecer o país se realmente tem uma economia forte o Marrocos tem pessoal ele tá no norte da África lembra para os amigos que eu sempre falo para os amigos RPM alto de preferência a países que estão no norte de cada continente eu já falei isso aqui para os amigos esse é um segredo dos americanos quantos países no norte que não estão modelando o canal Dark pessoal vamos fazer a pesquisa avançada de mercado e vou botar a mão na grana eu tô falando eu me empolgo pessoal pessoal olha só eu não posso mostrar aqui para os amigos aqui é uma coisa que eu só mostro para mentorados tá hoje eu nem poder nem precisava estar fazendo vídeo aqui mostrando isso aqui para os amigos é meu trabalho o sucesso de vocês é meu sucesso hoje eu vivo tranquilamente só dos meus canais dados que é mentorado sabe disso tá pessoal claro tá encerrado as mentorias mas quando eu abrir a segunda turma eu vou avisar os amigos tá mas não sei quando é que vai ser a próxima turma agora tá porque eu preciso começar a entrevistar os mentorados também e olha só pessoal a o idioma principal do Marrocos tá é aqui é o árabe tá sempre que o idioma que digamos que o país tenha mais de um idioma mas sempre vai estar o principal principal no começo aqui tá é o árabe a pessoa população aqui acima de 38 milhões para começar a criar um canal Dark se é um país que tem acima de 2 milhões de habitantes e já pode iniciar canal Dark lá vai dar certo vai conseguir monetizar rápido e o PIB de preferência acima de 150 bi tá anual tá se é um PIB que tem acima de 150 bi é um país que tem uma economia forte tá e o Marrocos tem um ano tá na na no norte da África porque é um país também recebe muito turista entendeu pessoal tem muito milionário também no Marrocos inclusive até deixei separado aqui ó a no Google Maps que é o que ajuda muito né eu tenho essa aula lá dentro explicamos ali como é que faz a pesquisa avançada de mercado usando o Google Maps tá aqui o Marrocos no norte da África né e e falo árabe pessoal então aqui ó Líbia Egito tudo isso aqui tem economia boa etiópia talvez aqui também na África tá aqui no norte da Europa né nós temos aqui a Noruega os países nórdicos no Suécia Finlândia Dinamarca que tu pode modelar esses esses nichos que eu tô mostrando aqui pessoal você pode começar a modelar eu olha eu fiz uma pesquisa agora recentemente não vi ninguém modelando canal de motivação na Noruega por exemplo na Suécia na na Finlândia a Dinamarca por isso que é importante tu aprender a fazer as configurações avançadas para canais Darks porque tu vai direcionar só para esses países tá para o Japão para Coreia do Sul até para Rússia também pessoal tá a Rússia voltou a monetização para quem não sabe tá sabendo agora então a hora é agora meus queridos tem mais um canal Dark aqui também tá é que eu acho que é do da do Emirados Árabes não sei se é do Emirados Árabes aqui não olha só esse aqui eu deixei por último pessoal ele tá no árabe tá e é do americano ó é dos Estados Unidos tá vendo ele não mudou o país de residência mas ele direcionou esse país esse canal Dark para o árabe talvez para o Emirados Árabes tu consegue fazer isso nas configurações avançadas tá olha só mais de 156 55 milhões de visualizações tá e esse aqui já é um canalzinho que ele faz vídeo a uns três vídeos por semana ó vídeos curtos dois minutos pouco quatro minutos pouco e pega muito viu bastante viu só sete mil nove mil cinco mil 16 mil temos aqui que viralizam bastante ó 15 mil 37 mil tá nós estamos falando de Dubai pessoal Dubai segredo agora é outro meus queridos eu tô falando os amigos vão se aposentar pessoal urra canal Dark tu aprende de graça aqui no YouTube essa que é a verdade pessoal inteligência artificial que mais tem a rodo aqui no YouTube e de graça essa que é verdade só que inteligência artificial não salva ninguém é o feijão com arroz bem feito que salva o que salva é a pesquisa avançada de mercado para gente sair da fila da bolha urra vamos para o topo meus queridos me procura lá no meu suporte para mais informações aqui no meu WhatsApp aqui embaixo tá e se inscreva no canal ativa o sininho que agora a partir de agora eu vou começar a entregar muito canal Dark de graça para os amigos aqui claro que só alunos e mentorados vão ter acesso né a nichos novos que eu não mostro aqui mas muita coisa para quem é inscrito aqui do canal eu vou estar mostrando aqui durante a semana o o segredo agora é outro meus queridos eu vou encerrando aqui com o meu café Dark Uhul E aí 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 Obrigado.